Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um terrário, mas não é qualquer terrário não, é um terrário com cascata. Um dos vídeos mais vistos aqui do canal é o vídeo do terrário, que eu ensinei a fazer aquele terrário eterno, que fica fechado ali, que a intenção é que ele dure pra sempre. Inclusive, vocês estão sempre lá no meu direct e aqui nos comentários também perguntando como que tá o terrário. Lá no meu Instagram eu fiz um destaque, que eu bloquei tudo que eu postei no Instagram nesses 5 meses, desde quando eu postei, e spoiler, o terrário ainda está vivo. E já que vocês gostaram tanto desse vídeo do terrário, eu resolvi fazer outro, mas eu queria que fosse como um diferencial, né, porque fazer outro igual ia ficar meio chato. Então fui pesquisar, pesquisei pra cima, pra baixo e encontrei um canal chamado Serpa Design, que ele faz vários aquários, terrários, várias coisas diferentes. E tinha um lá que me chamou bastante atenção e me inspirei pra fazer o de hoje. E o que ele tinha, assim, de tão especial era uma cascata dentro ali do pote, aquilo ficou muito legal, quis muito tentar fazer. E eu descobri, gente, que nem é um terrário, o nome certo é paludário. Que é tipo um terrário, tem todas as coisas do terrário, só que também tem uma porção de água ali junto. Mas por acaso eu chamar de terrário no meio do vídeo, me perdoem, porque eu tô acostumada a chamar de terrário. Fazer esse paludário vai ser um grande desafio pra mim, tô muito curioso pra saber se eu vou conseguir fazer. Curioso pra saber as reações de vocês também lá no final, então aproveita, já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, comenta muito, gente, pra eu saber se vocês gostaram. E já que vocês vão fazer tudo isso, já vai lá no meu Instagram também, no Arrobatácio, curte todas as minhas fotos e também me segue lá também. Inclusive vai lá me dar mais de 10 pra eu trazer aqui pro canal. Mas então agora vamos saber quais são os materiais pra começar a fazer esse paludário. Começando, obviamente, pelo recipiente. O que eu tô usando aqui, dá pra ver, ó, tem uma torneirinha. É uma suqueira que vai me ajudar, porque posteriormente eu vou precisar desse furinho aqui, vocês vão entender. É um vidro bem resistente, parece aqueles vidros de azeitona, assim, só que bem maior. Tem a tampinha aqui também que vai ajudar. E também vamos precisar de uma bombinha de água. Essa bombinha aqui é do tipo que fica submersa, fica embaixo da água. Então ela vai ficar escondidinha lá no fundo. Vai precisar de mangueira pra gente colocar aqui na bombinha. Essa aqui é uma mangueira de nível, é bem baratinha o metro. Vamos precisar de copos descartáveis. De silicone, que é aquele que usa pra colocar em pia, pra selar pia. O chanel tá vendo aqui, ó. Ele geralmente vem num tubo bem grande, mas tem essa versão também que é num tubinho, assim, menor. E é claro, também cola quente. Pronto, gente, já tô aqui. Tô tendo que ficar abaixado pra poder mostrar pra vocês a minha linda cara. Agora, pra fazer as cascatas, a gente vai usar um copo descartável. Esse copo descartável, eu já cortei aqui, ó, a produção vai mostrar aí de perto pra vocês. Eu cortei um dentinho na frente do copo, tá vendo, ó? Esse dentinho aí, em formato de V, é onde a água vai sair, vai formar a cascata por ali. Como se fosse um biquinho de uma jarra. Tem um furo embaixo também. Nesse furo, a gente vai passar a mangueira de nível. Ficou quase reto, né, gente? Quase redondo, mas enfim, né? O outro copinho cortado não tem furo embaixo, mas também tem o dentinho. Esse furo embaixo é só para a primeira cascata aqui, que a gente vai colar aqui dentro. Eu vou colar com cola quente, pra gente ter uma ideia de como que vai funcionar. E depois eu vou ter que colar com cola com silicone, porque aí fica permanente mesmo. A cola quente vai ser só pra gente organizar as alturas. Vamos começar? Eu tô aqui, gente, com o recipiente, com a torneirinha virada pra trás. Eu vou começar com a cascata, que vai ficar mais abaixo, porque eu vou conseguir enfiar a mão aqui sem atrapalhar a primeira. Então, eu vou passar... Deixa eu ver aqui onde que eu vou posicionar ela aqui. Tem que deixar aquele corte em V pra frente, né? Pra água cair pra frente. Então, eu já encontrei o lugar aqui. Vou passar cola quente. Pronto. Primeiro já foi. E eu tô colocando, tá vendo, ó? A torneira tá nessa direção aqui. Eu coloquei o copinho pro lado dela. O outro, eu vou colocar pro lado oposto. Mas com aquele Vzinho do copinho na direção... Na direção do potinho de baixo. Torcendo pra depois, quando eu colocar a bombinha, a água cair dentro dele. É tudo transparente. Eu quase não consigo enxergar o que eu tô fazendo. Mas eu acho que pode ser. Colocar a cola. O bom de fazer com a cola quente é que eu consigo fazer o teste. Ela fica bem firme pra eu fazer o teste. E se depois eu posso tirar caso dê errado, né? Até ficar na posição que eu preferir. E aí sim, depois com o silicone, fica definitivamente. Olha só como ficou, gente. O plano é a mangueira passar por esse buraquinho aqui do meio do copo. A água passar pelo Vzinho aqui. Cair no lado de baixo. E do de baixo passar pelo Vzinho e cair lá dentro. Vamos ver se vai dar certo. Com os copinhos de apresos aqui dentro, a gente vai colocar a bombinha. A bombinha de água vem com essa pontinha aqui. Que a gente vai prender a mangueira. Então eu vou colocar aqui. E aí ela fica presa. Essa bombinha aqui tem um ajuste de potência dela. Pra ela ficar mais forte e mais fraca. Agora ela tá no mais fraco. Eu vou deixar no meio. Pra não ficar nem tão forte, nem tão fraco. Não sei se tá dando pra ver bem. Mas tá aqui no meiozinho. Agora eu vou, por enquanto, enfiar aqui por cima mesmo. Com o fio e tudo. E vou colocar aqui do ladinho do primeiro potinho aqui. E vou marcar a altura da mangueira. Porque eu não vou usar essa mangueira toda, né? Só um pedacinho até chegar na... Ai, acho que eu colei muito baixa essa primeira cascata. Me dei conta agora que talvez eu tenha colocado essa primeira cascata aqui muito baixa. Mas ao mesmo tempo, se eu coloco ela alta demais, ela distorce. Tá vendo a minha cara distorcida aqui no vidro? Eu acho que a cascata pode ficar distorcida se ficar muito alto. Mas talvez poderia ficar um pouquinho mais alto. Por enquanto, eu vou fazer o teste assim. Já que tá colado e tá sobrando mangueira, eu posso usar um pedaço maior depois. Mas aí eu vou marcar aqui a altura da mangueira pra cortar. Se a minha caneta riscar, será bom. Vou cortar aqui onde eu marquei. E agora eu volto com ela aqui dentro. Eu acho que eu vou tirar a mangueira. Vou posicionar ela aqui bem abaixo do copinho. Vou passar a mangueira por dentro do copinho. Tá difícil porque o buraquinho tá mais apertado. E a entrada do pote não é muito grande também. Então deixa eu descer aqui até chegar lá na bombinha. Fazer terrário, gente, é desse jeito. É tudo muito apertado. Mas no final vale a pena o trabalho. Ai, gente, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô fazendo. Acho que assim dá pra ver melhor. Tô segurando aqui, tentando colocar. Acredita que a mangueira ainda parece que ficou grande? Ah, mas eu vou testar com ela desse jeito assim mesmo. Gente, já percebi aqui, ó. Porque essa bombinha tem que ficar totalmente embaixo da água. E o primeiro copinho já tá encostando na água. Então ele tem que ficar mais acima. Então eu vou ter que subir todo mundo. Mas já que a gente já tá aqui, eu vou voltar pra funcionar. Pra ver o que vai acontecer. Vamos lá. Deixa eu virar de lado pra vocês entenderem. Eu acho que tá forte demais. Deixa eu mudar aqui a potência. Pior que o negócio tá pro lado escondido. Pronto, vamos ver se vai ficar mais fraco agora. Gente, um alerta. Água e eletricidade. Essa bomba é isolada, não tem nenhum problema. Mas se você tá com a mão molhada e vai mexer com extensão, seca bem a mão. Enfim, né? Agora sim. Ah, que bonitinho. Deixa eu botar assim. Não sei se tá dando pra entender bem. Talvez era melhor filmar um pouco mais de perto. Ó, tá caindo aqui do potinho. No outro. Mas só que aqui em cima dá pra ver que tá quase esburrando. Então isso não é bom. O potinho talvez vai ter que ser maior. E o de baixo tá muito baixo. Que já tá indo direto na água. Então eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui pra melhorar isso. Uh! Eu marquei com fita crepe na posição onde estavam os potinhos pra gente colar acima delas. E também já medi a mangueira e prendi ela no lugar. Vamos colocar água pra testar agora. Agora é a hora da verdade. Parte 2. Deixa eu pegar a minha extensão. Vamos lá. Sem rodeios. Uh! Meu Deus do céu. Agora tá caindo dos dois lados do primeiro pote. E não tá caindo nada no segundo. A mangueira tá virada. Tá fazendo tudo ficar virado junto com ela. Deixa eu virar aqui. Agora sim. Eu coloquei um pouco de água demais aqui. Eu tá bem acima, né? Porque a segunda cascata tá quase caindo nada dela, né? Mas quando eu colocar oficialmente eu vou colocar menos água. Mas eu acho que conseguimos chegar numa altura que dá pra ver. A primeira cascata sem ficar distorcida. Igual a minha cara fica distorcida aqui. E é isso. Agora eu vou marcar aqui pra gente colar definitivamente esses potinhos. Boa parte do processo eu me planejo antes. Mas boa parte dele eu faço junto com vocês também. Porque enquanto eu tava aqui marcando com uma caneta permanente essas marcações que são as alturas do copinho, dos copinhos. Eu me dei conta de que eu precisava fazer uma outra coisa primeiro. Que era instalar a bomba no lugar. Pra aí sim colocar os copinhos com silicone e deixar secando. Eu já aproveitei então, ó. Já tirei a torneirinha que tem aqui. Ficou o furinho. E já cortei também a tomada da bombinha. Por quê? Vou fazer aqui já junto com vocês. Eu vou passar o fio aqui por dentro. Tá vendo que eu cortei a tomada? Vou passar tudo aqui. A bombinha já tá com a mangueirinha na altura certa, né? Que a gente mediu. E eu vou precisar passar silicone aqui também, ó. Pra não ficar vazando água. Pra garantir que a bombinha não vai ficar saindo do lugar aqui. Eu vou botar ela pra fora aqui e vou passar um pouco de cola quente. Pra prender ela. Agora aqui nessa parte da frente, no furinho, eu vou passar o silicone. Passar bastante, porque nessa área aqui não pode vazar água não. Vou passar do lado de fora, mas também vou passar um pouco aqui do lado de dentro. Pra não correr riscos. Olha, gente, vai ficar feio assim mesmo. Mas essa é a parte de trás, então vai ficar escondida. O importante é não vazar água. Se o seu pote, o seu vidro não tem esse furo, você pode simplesmente subir com o fio aqui na lateral. Subir aqui. Até ele sair aqui por cima. Só que aí você vai ter que subir com várias pedras até aqui em cima. Ou se você não quiser subir com pedras, o fio vai ficar aparecendo. Se você não se importa, não tem problema. Agora eu vou colar o primeiro pote, né? Da primeira camada. Passar bastante silicone aqui. Vou posicionar aqui. Eu fiz uma marcação aqui pra eu saber exatamente onde eu tinha que prender. E assim, gente, eu percebi que a cola quente segura bem. Mas eu sei que a cola quente com o tempo também, ela solta fácil depois que ela tá seca, assim, né? E como vai passar muita água aqui, eu acredito que com silicone não corre o risco de sair. Então eu vou usar o silicone por causa disso. Ele fica molinho, assim, enquanto você coloca, você consegue mover ele do lugar pra acertar direitinho. Mas depois que ele tá seco, não sai mais do lugar, não. Aqui eu vou precisar colocar a mangueira primeiro. Colocar na mangueira primeiro. Agora aqui eu vou passar, puxar um pouco aqui, né? Passar a cola onde eu marquei no potinho e colar no vidro. Então isso tem ficado um pouco mais baixo do que deveria. Então deixa eu subir aqui. Agora que já tá tudo colado, não posso fazer muita coisa. Tenho que esperar secar, endurecer. O fabricante fala que demora no mínimo 24 horas pra ficar totalmente endurecida, fixada. Eu poderia tentar um pouco antes porque eu acho que foi pouco silicone. Mas se eu não perder trabalho, vou esperar esse tempo. Amanhã tô de volta. Bom, gente, esse já é o dia seguinte. Tô com essa cara de sono. Acabamos de acordar e meu olho ainda acordou, irritado, tá meio vermelho. Mas já tamo aqui com silicone já seco, já tá tudo endurecido. Já mexi aqui, nada se move. Só que antes de começar a segunda etapa, a gente precisa fazer um teste com água pra ver se tá funcionando mesmo. Porque vai que a gente faz tudo e depois não funciona. Então vamos testar. Vamos lá ver se vai funcionar. Meu Deus, faz funcionar, por favor. Isso tá vazando água por baixo. Funcionou! Tá vazando água na mangueira. Acho que dá pra ver aqui, ó. Poderia tá saindo mais água aqui por cima. Mas eu acho que não vai ser problema essa água passando aqui, né? Porque é a natureza, né? Mas a cascata tá funcionando, que é o mais importante. Agora sim, vamos para a segunda etapa. Esses são os materiais da segunda etapa. Começando aqui pelo musgo. É um musgo vivo. É o mesmo, inclusive, que eu usei lá no vídeo do terrário, no primeiro vídeo. Aqui é o esfagno, que é um tipo de musgo. Só que nesse caso aqui é desidratado. Que a gente vai usar ele umedecido. Eu tirei até uma parte, eu abri o pacote, porque ele tá lá de molho. Porque a gente vai usar como base pra esse musgo aqui. Vai precisar de pedras. Qualquer pedra que você quiser, essa daqui eu encontrei numa loja de aquários. O cara falou que o nome dela é rocha dragão, alguma coisa desse tipo. É muito fácil de encontrar também, pelo menos lá sempre tem. Aqui são pedrinhas de rio. Tem pequenininhas, de tons variados. E também uma espuma, que eu comprei em material de construção. O ideal é que o espaço aqui, dessas bolhazinhas da espuma, seja bem grande, né? Pra poder filtrar a água. O que eu encontrei era meio fino, mas paciência, né? Bora lá começar. Gente, eu cortei aqui vários pedacinhos da esponja. Que eu vou colar com silicone em volta da bomba. Essa esponja vai servir como um filtro. Pra não entrar areia, nenhuma sujeirinha dentro da bomba, né? Porque a bomba vai sugando tudo. Então, com essa esponjinha aqui em volta dela, a gente tem um filtro pra proteger ela. Gente, já fiz uns testes aqui com a posição das pedras pra ver o que funcionava. Mas percebi que não dá pra testar muito, não. Você tem que ir com a cara e com a coragem. No vídeo que eu vi de referência, o rapaz fazia com o recipiente deitado. Só que como aqui tem um fio aqui atrás, não consigo deitar. Vou tentar fazer em pé. Espero ser bem sucedido. Vamos começar. Vou colar tudo com silicone. Gente, eu falei que ia começar. Mas quando eu comecei a colocar a pedra aqui dentro, esbarrei no pote. Ele caiu. E aí, o que que acontece? Eu não esperei as 24 horas que pedi. Eu acho que eu coloquei silicone demais. Não esperei o tempo suficiente. Então, esperem as 24 horas. E aqui tá amarelado assim. Porque eu colei com cola de contato. Não tá muito seguro, mas tô torcendo pra que não caia. Vou fazer tudo com cuidado redobrado. Mas agora sim, vamos começar a colocar as pedras. Sem entrar na roda, vai ter que jogar. Se você quiser, vai ter que dançar. Tô passando os silicone aqui, ó. Nas partes que eu acho que vou encostar. Essa primeira aqui, eu vou colocar nessa área da mangueira. Aqui, por cima da bomba. Só vou aqui, com cuidado. Pra aqui. A primeira já foi. Eu comprei tanta pedra achando que ia sobrar um monte. Tô achando que vai faltar. Comprei um quilo e meio de pedra, gente. Ah, nem falei. O quilo dessa pedra é 33 reais. Só pra vocês saberem. Olha só, gente. Cheguei no nível aqui, ó. Que eu já coloquei todas as pedras grandes. Já estão aqui encaixadinhas. E agora eu preciso de pedras pequenas pra cobrir os vasinhos aqui, os potinhos. Só que agora eu só tenho pedras que são muito grandes. Eu vou ter que quebrar elas pra poder ter essas pedrinhas pra cobrir. Vou fazer isso e já volto. Já consegui esconder bem os copinhos. Peguei vários pedacinhos de pedra. E como eu usei silicone, tem que esperar algumas horas pra secar. Enquanto fica secando, vou aproveitar pra tomar um banho porque eu estou acabado. Vou aproveitar pra almoçar também. E daqui a pouco eu tô de volta. Tô de volta. Aqui temos o esfagno. Que é aquele que eu mostrei lá no começo. Já tá bem úmido. Tá pingando. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, caindo água. Então tá bem molhado. Eu vou pegar partes pequenininhas aqui porque ele vai funcionar como se fosse a terra que tá embaixo do musgo. E é claro, também temos aqui uma caixinha cheia de musgo. Que eu não vou usar nem um terço do que tá aqui. Mas tudo bem. Vou pegar aqui um pouquinho com a pinça e vou enfiar lá dentro. Esse primeiro aqui tem um buraquinho aqui. Deixa eu pegar meu palitinho. O palitinho me ajuda sempre. Vou ir colocando esse esfagno em todos os cantinhos que for possível. Enfiar aqui nos cantinhos das pedras. Eu só não vou colocar musgo na parte onde vai cair água. E nem lá embaixo onde vai ficar água. Porque esse musgo não é próprio pro ambiente encharcado. Ele só pode ficar úmido mesmo. Pegar meus palitinhos aqui. Vou tentar fazer o meu treinamento de comer sushi valeu a pena. Pelo visto não valeu muito a pena. Ah, que seco! É! Eu acho que não dá pra entender muito bem o que é pedra, o que é esfagno. Porque é tudo meio marrom. Mas eu acho que agora com o musgo vai dar pra entender melhor. Tô tentando selecionar os musgos mais verdinhos pra colocar. Porque tem uns que estão mais escuros. Acho que não vão aparecer tão bem. Vocês podem estar se perguntando por que eu não tô usando outras plantas além do musgo, né? No outro terrário, a única planta que foi melhor, que se deu melhor, foi a fitônia. Nessa paisagem, nesse cenário que eu tô querendo criar aqui, eu não sei se ela ficaria numa escala que eu gostaria. Porque eu acho que tinha que ser uma planta bem pequenininha. Mas se você quiser colocar, pode colocar também. Tem os musgos que são mais claros e outros mais escuros. Tô tentando revezar entre eles pra ficar mais misturadinho. Olha só, gente, como que ficou. Tá muito fofinha! Aqui em cima eu coloquei um pouquinho aqui em cima, olha lá, o copinho. Aqui tem um pouquinho. Aqui fica o outro pote, outro copinho. E aí eu fui colocando, gente, não tem muito mistério. É onde você achar que dá pra enfiar um pouquinho. Eu queria até colocar aqui, ó, só que aqui já é na altura da água e não dá. Mas é isso, agora eu vou forrar aqui embaixo com pedrinhas e aí a gente já pode colocar água. Vou usar esse caninho de PVC aqui. Tô com um pouquinho de pedrinhas na mão, vou usar como se fosse um funil. Agora é hora de finalizar, colocar a água, mas também no meio tempo quando eu tava esperando aqui um pouquinho, eu pintei a minha tampinha e coloquei uma luzinha aqui dentro. Essa luzinha todo mundo fica perguntando nos comentários lá do primeiro terrário. Eu vou até colocar um print aqui de onde eu comprei ela, ó, a embalagem é essa daqui. Aqui fica o controle e vem três luzinhas dessa aqui, a que eu cortei. E aqui, ó, ela funciona com controle remoto, ó. Eita, noz, fica cego de tanta luz. Mas por enquanto isso vai ficar aqui porque eu vou colocar água. Pra não espirrar água pra todo quanto é lado, eu coloquei água numa bisnaguinha e vou jogar aqui dentro, aos poucos. Por favor, production, pegue mais água. Eu vou jogar umas gotinhas em cima dos musgos também, que aí já vai escorrendo lá pra baixo a água. Ai, gente, até quando eu tô finalizando acontece coisas. Como que eu vou pegar esse papel aqui agora? Bom, gente, agora vamos fazer duas revelações. Primeiro vai ser como... Ai, meu Deus, peraí. A cor do que estou vendo. Ó, 18 horas. Vamos fazer duas revelações. Primeiro vai ser como que ele vai ficar com a luz acesa aqui dentro. E a segunda, obviamente, é essa cascata funcionando que a gente não viu até agora. Então, vamos apagar as luzes. Vou colocar aqui a tampa. Tá bem preso. O que falta é o negócio de escolar e cair lá dentro. Mas acho que não vai cair. Pronto, está tampado. Agora apaga as luzes production. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá só uma luz lá de cima. Puh, acabou tudo. Vamos lá. Três, dois... Ah, não, não, peraí. Calma, porque eu tenho que controlar a configuração da câmera. Ai, meu Deus. Será que precisa? É, fecha os olhos. Ai, meu Deus. Tá muito estourado. Ai, tá no mar? Ai, meu Deus. É no botãozinho de baixo da esquerda. Vamos lá. Chega de mistério. Três, dois... Ah! Realmente está estourado aqui em cima, mas cria toda uma vibe mesmo. Deixa eu dar uma giradinha nele aqui. Olha isso, gente. O vidro está todo manchado, né? Depois eu vou ter que dar um jeito de limpar aqui. Tá. Mas agora eu estou curioso para outra coisa que eu acho que outras pessoas também estão curiosas. Vamos colocar essa cascata para funcionar. Vamos lá, gente. Estou com a tomada aqui na mão. Vamos lá. Três... Manda energias positivas do futuro. Dois... Um! Gente, está escorrendo lá de cima. Não sei se está pegando embaixo. Deixa eu ver se está caindo na cascata de baixo. Ah, não. Não? Não. Ela está escorrendo pelas pedras aqui. Não está caindo na cascata de baixo. Poxa! Vou ter que dar um jeito de consertar isso. Vamos aguardar novas atualizações. Tirei uma pedra. Vou testar de novo. Tirar outra pedra que eu coloquei aqui. Está na frente. Estava deixando bonito, mas está atrapalhando. Então o importante é funcionar. Não é ficar bonito. Na maioria das vezes. Tem gente que não funciona, mas é bonita. Vamos lá. Mais uma vez. Tem até uns peixinhos aqui. Tem até uns peixes aqui. Está caindo sujeira. Mas ficou bem legal. Olha. 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 É só a água que está turva, mas acho que com o tempo ela vai assentando. Bom, gente. É isso. Vamos lá para o resultado final para vocês verem imagens bem bonitas deste, como é, paludário maravilhoso. E esse foi o resultado final. Gente, eu não poderia estar mais orgulhoso do meu paludário. Ficou bem legal. Está um pouco distante da referência que eu tinha? Tá. E eu poderia listar, assim, vários pontos que eu poderia melhorar. Mas não é todo dia que você consegue fazer um terrário, um paludário com cascata, né, gente? Como eu falei lá no começo, fazer esse paludário é um grande desafio, porque você tem que primeiro encontrar a posição certa dos copinhos, depois encontrar a pedra certa para colocar no lugar certo, depois encaixar os musgos ali no lugar apertado. Mas no final vale muito a pena, porque você pode fazer com o tempo. Aqui eu fiz tudo muito rápido, mas você pode passar o tempo certo de cura da cola e com o tempo se planejando tudo certinho. Um ponto que eu notei que foi a minha maior dificuldade foi a boca do pote, que era um pouco apertada para eu conseguir trabalhar ali. Eu mal consegui enfiar a minha mão, então se você tiver um pote com a boca maior ou até mesmo um aquário que está parado ali na sua casa, vai ficar muito melhor de trabalhar e no final vai ficar bem mais bonito. Eu acho que a única coisa que faltou, assim, para ficar perfeito seria uma miniatura, talvez assim, de um bonequinho escalando a pedra, assim, ou um barquinho ali na água. Se vocês conhecerem alguém que faz essas miniaturas, me indiquem aí que eu quero colocar lá dentro também. Eu vou postar mais fotos desse paludário lá no meu Instagram, no arrobatasso, vai lá, curte todas as minhas fotos e se você gostar do que você vê por lá, me segue também. E agora é isso, gente. Eu já tenho um terrário eterno que ainda está vivo, agora tenho um paludário com cascata. Qual será o meu próximo desafio? Deixe aí nos comentários. Mas então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho